Alô, alô, salve, salve amigo João Marcelo, aqui é Daniel Ribeiro de Belém do Pará, estou gravando aqui o vídeo para mostrar para vocês, que eu acabei de receber meu HD de ufologia, mostrar para vocês aqui, qualidade do produto, vem todo embaladinho, tudo direitinho, tudo muito bem embalado, as instruções, o cabo, está aqui o HD, olha que maravilha, toda embaladinha, a ansiedade é grande para começar a degustar esse material, horas e horas de material, isso aqui é uma preciosidade para quem gosta do assunto da ufologia, que se interessa por esse assunto e eu espero fazer grande proveito. Obrigado João Marcelo, está aqui, chegou direitinho, estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.